Oi, eu sou a Jerusa e vou começar com vocês uma receita muito deliciosa e essa receita vou aqui eu tenho, vou utilizar leite, 180 ml leite, aqui eu tenho azeite, mas você pode usar óleo, 100 ml e vou colocar aqui dentro desse leite, eu vou levar essa mistura aqui para ferver, e aqui eu tenho sal uma colher de sobremesa de sal, isso, uma colher de sobremesa de sal, parece ser um robôzinho, né Antônio? É que o Antônio que separa, acho que é engraçado, né? É que o Antônio que separa todo o material, então ele sabe mais do que eu agora eu fiquei repetindo o que ele falou só, engraçado, né? É assim mesmo, tem que dar risada porque a vida é bela Então vamos lá, eu vou levar isso aqui para ferver Aqui eu tenho meio quilo de polvilho, é polvilho doce, você pode usar o polvilho azedo também E aqui já está fervendo mesmo e eu vou jogar essa mistura aqui dentro para escaldar o polvilho Agora eu vou misturar bem assim, ó Pronto, já ficou assim, a goma ficou escaldada, mas não cheia de água, só assim, ó Tipo uma farofinha, isso, tipo uma farofinha Se você já está gostando da receita, se inscreva, acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias aqui no canal Antônio, eu dei oi para todo mundo Oi pessoal, tá tudo dando história aqui É, é assim mesmo É que a gente falou tanto e eu esqueci de dar o oi, né? É, não conversou muito, não deu oi para o povo Não tá certo, agora aqui eu vou colocar o queijo ralado 50 gramas 50 gramas de queijo ralado Já tá cheirando, né? Tô, não tá gostoso Isso aqui é uma receita muito gostosa Aqui agora eu vou colocando os ovos aos poucos Vou colocar dois ovos O ovo que vai dar o ponto nessa massa Então a gente vai misturando aos poucos Esse é o biscoito 8 de queijo Queijo ralado O nome desse biscoito é biscoito 8 de queijo Se você conhece esse biscoito, você comente aí Deixe nos comentários Vou colocar mais outro ovo aqui Pronto, a massa fica assim, ó Agora eu vou dar uma amassadinha Para ela ficar bem Bastante maciez Aqui eu usei 3 ovos Não é isso, Antônio? Foi, 3, 3 ovos Para dar esse ponto aqui nessa massa Essa receita aqui é uma receita muito especial Estou fazendo O biscoito 8 de queijo ralado A massa tá de primeira mesmo Muito boa essa massa Siga o passo a passo Para que ela fique assim, perfeita Como está aqui É necessário dar essa trabalhada na massa Para a massa ficar bem homogênea mesmo Pronto, já dividi a massa toda em bolinhas Mostra aí, Antônio, por favor Aqui, ó Já dividi a massa toda em bolinhas E agora Eu pego essa bolinha E faço assim, ó Uma correntinha Fecho ela aqui, ó Apertadinha E faço isso, ó Já estão montados já os biscoitos Biscoito 8 de queijo E agora o forno está pré-aquecido, Antônio? A 230 graus 230 graus E agora eu vou levar para assar E já voltamos com o resultado para vocês Já estão prontos Os biscoitos 8 de queijo É interessante o nome dele, né? Biscoito 8 Biscoito 8 de queijo É, biscoito 8 de queijo E é um 8 mesmo Gente, mas isso aqui é muito gostoso Dá para fazer para vender também, né, Antônio? É, muito bom mesmo É um cheiro gostoso aqui, ó Assaram Quantos minutos, Antônio? 20 minutos Está 230 graus 20 minutos Está 230 graus Ele não fica dourado, tá, pessoal? É um biscoito branquinho É assim, não é totalmente branco Se você deixar ele dourar, ele vai ficar aquele seco, velho, né? Então eu tenho que ser bem... Então tá bom Então é isso, pessoal Eu vou só quebrar um aqui para mostrar para vocês Esse aqui foi o recente Está quente ainda Esse aqui está mais frio, né? Olha como é que ele fica Ele é macio assim, ó Olha, este é bom demais Olha como que, ó Gente, isso aqui é bom demais, demais, ó Então, Antônio, esse pedaço para você experimentar Esse aqui é o meu Hum Bom, né? Bom demais Super gostoso Muito delicioso Macio Macio mesmo Então vocês podem fazer aí que vai dar certo Tomar com um cafezinho preto, gente Não tem nada mal Então é isso Vamos encerrar para o vídeo não ficar muito longo Tá, tchau, Antônio Tchau, pessoal Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Não precisa untar a forma, tá? Não é necessidade de untar, não Pode fazer e colocar aquele solto tudinho Fica tudo soltinho Assim, ó Sem precisar untar a forma Tchau, pessoal Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau